E aí gente, Matheus Cunha, passando aqui de novo ao vivo na sua telinha A partir de agora o melhor do repertório pra você Em nome de Fundação Cultural do Estado do Pará Vem-me Produções, F5 Produções Puxa minha banda Simão e arrocha, né? Vai Primeiramente guarde suas almas Já me machucam tanto suas palavras Tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá enxerando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com garrava me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações Diz o tanto que é um do outro Diz o tanto que é um do outro Puxa em cheio Primeiramente guarde suas almas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá enxerando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com garrava me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações Diz o tanto que é um do outro Você com garrava me atacando e eu só com o beijo dou o troco O troco, o troco Como se duas facas se escassem procurando um corte São dois corações Diz o tanto que é um do outro São dois corações Esquerda, meu velho Seu adeus que ao vivo Puxa o fale, meu maestro Raiva, nome dele Joguei as nossas fotos na lixeira Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você O nome dele O nome dele é Vando com o carro, vai E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Só vocês aí de casa, vai Se acaso de madrugada Chegaram ou volta pra mim E raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi E raquearam-me Raquearam-me Arrocha, bebê, vai Tô evitando os lugares pra não te ver Me dói falar em beber Ó Descansou Meu coração clama o meu chip E só pra te avisar Se essa noite Se essa noite eu te ligar Não me atenda não, viu Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Se acaso de Chegar algo Volta pra mim E raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi E raquearam-me A 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 raquearam-me E menos um vagabundo Você desce da minha boca Ao lado do litrão Você quer dançar comigo Ao descer até o chão Gostei, viu? Você desce da minha boca Ao lado do litrão Você quer dançar comigo Ao descer até o chão E sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Pode escolher amanhecer Na faga Ou no meu colchão A rocha que ela gosta, bebê Vai! Se a gente fica Menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você desce da minha boca Ao lado do litrão Você quer dançar comigo Ao descer até o chão Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você desce da minha boca Ao lado do litrão Pode escolher amanhecer Na faga ou no meu colchão Pode escolher amanhecer Na faga ou no meu colchão Já Já Ó, pra dizer, mano Vai beber Sua ausência Sua ausência tá fazendo mais destrago Que a sua traição E lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão E seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade do teu cheiro De cigarro e desse álcool puro Oh, grita Volta desgramada E volta, grita Que eu perdoa a facada Oh, grita Não me deixa Volta, grita Que eu retiro a queixa Oh, grita Volta desgramada E volta, grita Que eu perdoa a facada Oh, grita Não me deixa Volta, grita Que eu Arrocha 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 Bele, vai Sua ausência tá fazendo mais destrago Que a sua traição E lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sonho sem você No meu colchão E seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade do teu cheiro De cigarro e desse álcool puro Rita Eu desculpo tudo Oh, grita Volta desgramada E volta, grita Que eu perdoa a facada Oh, grita Não me deixa Oh, grita Volta desgramada E volta, grita Que eu perdoa a facada Oh, grita Oh, grita Não me deixa Volta, grita Que eu O dele Show! Ela tem vinte aníveis E trabalha lá no Rota 136 Eu quero ela Tudo por causa de um cara Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa E depois nós vamos ali Chama, chama Vou te paniar, gente, eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulher Não dá por que ele Porra nenhuma Oh, Tiffany, a gente, eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulher Não dá por que ele Porra nenhuma E um cara Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa O que mais? E depois E depois Porra nenhuma Oh, Tiffany, a gente, eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Você foi mulher Não dá por que ele Porra nenhuma Segura doidinho da pisadinha Chama, papai Isso é Matheus Cunha ao vivo pra você aí Curtir Pra você se apaixonar Pra você dançar Horrores com Matheus Cunha Davi Lemos Na sanfona aqui Ao vivo Meu parceiro Rael Meu maestro Rael aqui Comandando tudo E o Vano com cara a guitarra Que daqui a pouco ele vai entrar ali Pra entrar na parede, meu amigo Pode chegar mais aqui pra frente, viu? A rocha que ela gosta, viu? O que é que você tem pra nós aí agora, Rael? Vai! Alguém me fez desacreditar que ainda existe amor Do meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra ele, amor, pra mim é um perigo Eu não tô querendo me machucar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Que se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração jurar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez desacreditar que ainda existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra mim é um risco Eu não tô querendo me machucar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Que se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar 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 Saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou quer cair Mas já você vai precisar de mim E tô aqui no erro, nunca zoei Tô indo embora com minha picha limpa Saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou quer cair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do fundo do meu É Matheus Cunha ao vivo Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não cortam, mas me felem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E tô aqui no erro, nunca zoei Tô indo embora com minha picha limpa Eu vou sofrer, mas não vou quer cair Mas já você vai precisar de mim E tô aqui no erro, nunca zoei Tô indo embora com minha picha limpa Eu vou sofrer, mas não vou quer cair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do fundo do meu Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu tenho que ficar correndo Sem pensar desfazer E nem o mínimo tô quer sabendo Cadê o amor? Se não vai me dar com o outro Se não vai me dar com o outro Cadê o amor? Vem cá, só virando, tô doido Vai, chama, chama Onde vivemos? Paro um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só ficar correndo Eu tenho que ficar correndo Sem pensar desfazer E nem o mínimo tô quer sabendo Cadê o amor? Se não vai me dar com o outro Se não vai me dar com o outro Cadê o amor? Ficar correndo Ficar correndo eu não tô doido Cadê o amor? Ficar correndo eu não tô doido Cadê o amor? Ficar correndo eu não tô doido 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 Amor e raiva andam lado a lado Ficar correndo eu não tô doido Ficar correndo eu não tô doido Ficar correndo eu não tô doido É o que eu escuto quando ligo pra ela Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Felizão Felizão Ansiedade, coração desesperado Só bebida quente Por causa de um coração genuado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedra cheios de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Aqui vontade de tacar o celular na parede Oh baby Aqui vontade de tacar o celular na parede Após sinal, dê seu recado Após sinal, dê seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após sinal, dê seu recado Após sinal, dê seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Eu adeus cunha É isso que eu consenti Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver de fazer Pra te ter de volta Pra amar você Olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor É pra sofrer contra o seu amor É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Olha que eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver de fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vê como eu tô E traz de volta o seu amor E traz de volta o seu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus E traz de volta o seu amor Olha que morena Vê como eu tô E traz de volta o seu amor E traz de volta o seu amor E traz de volta o seu amor Abraçou, pegou a Deus Essa aí, valeu gente Até o próximo Fique com Deus Valeu E aí E aí E aí Obrigado.